Neste vídeo veremos três exemplos simples de aplicação do critério de Nygrist. O primeiro exemplo está aqui. Imaginamos que a função de transferência de malha é dada por 1 sobre S, S mais 1. É isto que em vídeos anteriores estivemos chamando de F de S, ou seja, a função de mapeamento, está aqui. Por falar nesses vídeos anteriores indico dois aqui imediatamente relacionados ao presente. Ok, então nós na prática não precisamos desses dois passos aqui, vamos direto ao traçado que vem aqui. Mas só para construir o vínculo, principalmente com este vídeo, Excepcionalmente vou indicar aqui no plano domínio, que é o plano S, estes dois polos. Então um polo na origem do plano S, que é este daqui, um polo em S igual a menos 1, que está aqui. Como o polo tem um polo em S igual a zero, precisamos fazer aquele passeio aqui em volta. Isso tudo fica transparente ao usuário, porque vamos simplesmente pedir o diagrama polar ou traçar a resposta em frequência desta função neste plano imagem. E isso é o resultado do diagrama polar. Pois bem, então como havíamos visto nesse diagrama, nesse vídeo, Por se tratar de um sistema tipo 1, temos um polo na origem do plano S, o diagrama polar, ele começa por aqui. Ele começa em uma região em que a fase é menos pi sobre 2 e módulo, módulo infinito. E é assim que termina também, lá no infinito, o espelho desta parte daqui do diagrama. Graças à presença desse outro polo, então temos algum detalhe aqui, no caso ele faz assim. Nesse vídeo também observamos que por haver dois polos e nenhum zero, a assíntota da fase em altas frequências é menos 180 graus. E portanto o ângulo, a fase de chegada à origem aqui é menos 180 graus. Pois bem, então no diagrama polar, para esse sistema está aqui em vermelho, lembrando que isso aqui fecha lá pelo infinito. E, obviamente, o menos 1 aparece em algum lugar à esquerda desse eixo, o que nos deixa a seguinte leitura. Esse traçado que a gente chama de gama 1, perdão, gama i, que é o traçado no plano imagem, é quantas voltas ele dá ao ponto menos 1. Ele não dá nenhuma volta. Então, a aplicação do critério de Nyquist, praticamente precisamos fazer essa conta aqui. Então, N já sabemos que é zero. Z é o que a gente quer conhecer, que é o número de polos nesta região em malha fechada. Em malha fechada. Agora, e o que é o P? É o número de polos nesta região em malha aberta. Olhamos para cá e vemos que não tem nenhum polo nesta região em malha aberta. Portanto, isso aqui é zero, onde Z é igual a zero, e o sistema em malha fechada é estável. Vamos agora para um caso em tempo discreto. A função de transferência de malha está indicada aqui. É um exemplo que já vimos anteriormente, mas eu quero entrar em outros detalhes com vocês aqui agora. Então, passo número 1. Traçar a resposta em frequência desta função no plano real imaginário, que é o plano imagem, no lugar do diagrama polar. Pois bem, é um sistema do tipo 1. Observe que temos um polo em Z igual a 1. Então, para o caso discreto, isso significa um sistema tipo 1. Então, a semelhança do exemplo anterior, o diagrama polar vem dessa região em que lá para o infinito, que é a frequência zero, lá embaixo, a fase é menos π sobre 2. Então, temos aqui a fase de menos π sobre 2. Pois bem, esse diagrama polar vem por aqui, a frequência aumenta, 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 aumenta. Ao contrário do caso contínuo, ele não vai até a frequência infinita, ele vai até esta frequência e essa frequência é ωs sobre 2, que é a máxima frequência que a gente pode indicar. Mas a máxima frequência, que é ωs sobre 2, a gente pode escrever assim, 2π sobre t, isso é ωs, sobre 2. Cancelamos e neste exemplo, t é igual a 1, então vou indicar isso aqui. Portanto, a máxima frequência é a frequência π. E sabemos que isso corresponde a z igual a menos 1. Esse 1 está horroroso. Menos 1. Pronto. Ou seja, se tomarmos esta função e avaliarmos ela em menos 1, fazendo z igual a menos 1, ou seja, 0,4, menos 1, mais 0,3, aqui embaixo é menos 1 e menos 1 dá menos 2 e aqui menos 1 e menos 0,4 dá menos 1,4. Faça esta conta, deve dar este número aqui, menos 0,0357. Muito bem. Detalhes do traçado. Que aliás, podemos ver o código MATLAB que faz este traçado. Então, definimos o numerador. O numerador está aqui, então 0,4 z mais 0,3. O denominador é o produto de duas parcelas. A função conv faz o produto. Então, a primeira parcela é z, aqui é 1, menos 1, então 1 espaço menos 1, aqui é 1 espaço menos 0,4. Então, temos o numerador, temos o denominador, o período de amostragem foi dado, t igual a 1. Esta função gera a função de transferência em tempo discreto, porque eu forneço o t a partir dos polinômios do numerador e denominador. Aqui indicamos o número de valores de frequência, aqui ao longo desse eixo, desse eixo, dessa curva que queremos calcular. E geramos essas frequências em uma escala logarítmica. isso para não acontecer de termos muitos valores em uma ponta e muitos poucos valores aqui. Então, para gerar esse diagrama aqui, a gente foi de frequências, isso aqui está em escala logarítmica, ou seja, 10 a menos 1, que é 0,1, até π. A razão de π é essa daqui, que é a máxima frequência que a gente tem. e depois o comando que efetivamente gera os dados parte à parte imaginária do diagrama polar é o comando Nyquist do sistema que foi obtido aqui, calculado nas frequências geradas aqui neste vetor. Muito bem, a aplicação do método. O ponto menos 1 está aqui, então, a semelhança do exemplo anterior, observe que o γi não envolve o ponto menos 1, ou seja, n igual a 0 e como p também é igual a 0, porque não existem polos de malha aberta fora do círculo de arranitário, então, essa conta aqui, n igual a z menos p dá 0 igual a z menos 0, de onde z é igual a 0 e z é o número de polos de malha fechada fora do círculo de arranitário. Para encerrar o terceiro exemplo, um exemplo um pouco diferente, porque pegamos uma função de transferência de malha aberta instável, ora, então, temos um polo fora do círculo de arranitário, então, já sabemos que p, nesse caso, será igual a 1 e mandamos traçar o diagrama polar, como, por exemplo, seguindo os passos do MATLAB indicados na transparência anterior e o traçado é alguma coisa assim. Deixa eu só tentar convencer vocês que realmente esse traçado faz sentido. Vamos começar calculando graficamente a resposta em frequência nesse ponto, então, conecte esses dois, esse ponto é 1, esse ponto é 1,1 que foi dado, então, essa distância é 0,1, então, temos que o módulo é 1 sobre essa distância, portanto, é 10, olha o 10 aqui, então, isso aqui, essa distância é 10, o módulo é 10, e a fase? A fase é 180, é 1 polo menos 180, então, tanto faz, temos 1 polo nesse ponto, então, observe que, apesar de ser um sistema tipo zero, ele começa no ramo real negativo, mas com um valor finito, muito bem, esse ponto vai passeando aqui ao longo do círculo de anotário, vamos fazendo aquela continha de sempre, no outro extremo, o que a gente tem? no outro extremo, temos, conecte esses dois pontos, nesse caso, o A é igual, observe, aqui é 1, 2,1, A é 2,1, então, o módulo é 1 sobre A, isso é aproximadamente 0,5, esse é o valor que vocês estão enxergando aqui, praticamente 0,5, 0,47, algumas coisas, muito bem, e a fase? A fase é, precisamente a mesma fase que era desta aqui, ou seja, também está sobre o semieixo real negativo, então, sem maiores delongas, esse é o traçado do diagrama polar para esse caso aqui, com o espelho vindo para o lado de cima, muito bem, o ponto menos 1 está indicado aqui, então, aqui vemos que N é igual a menos 1, por que menos 1? Porque o ponto menos 1 está sendo incluído ou circundado no sentido anti-horário, e essa conta, então, fica assim, N é menos 1, Z, P é 1, ok? Onde Z, de novo, é 0, ou seja, esse sistema instável em malha aberta será estável em malha fechada, a gente pode pensar nisso, inclusive, do ponto de vista do lugar das raízes, vai ser alguma coisa assim, um polo fora, o lugar das raízes, nesse caso, é essa parte, aqui, e a partir de um certo ganho, o polo em malha fechada, eles aparecem dentro da circunferência de ranitário, nesse caso, esse ganho é suficiente para fazer com que o sistema em malha fechada seja estável, conforme predito aí pelo critério de estabilidade de Nykos. tem um certo ganho, até um certo ganho, Vamos lá.